Gabriel? Você não é um menino que tá devendo lá na empresa? Vou pagar, vou pagar, mano. Vai pagar? É mês que vem. Mês que vem? Agora, eu quero pagar agora. Cadê o dinheiro? Eu não tenho dinheiro agora. Cadê o dinheiro, filha da puta? Eu não tenho agora. Cadê? Manda o dinheiro, Calaio. Eu não tenho agora, mês que vem. Cadê o dinheiro, filha da puta? O que você tem aí? Eu só tenho um pouco aqui. Que pouco? Só mil reais. Mil reais? Você tá devendo 300 mil? Filha da puta. Dá o tênis. Dá o celular também. É mês que vem. Caralho, dá o celular também, ó. Filha da puta. Podre do Calaio. Tira a camiseta. Quer camiseta? Eu vou ficar sem camiseta. Tira a camiseta, Calaio. Calma aí também, mano. Cala a boca. Eu vou ficar sem camiseta. Tá devendo dinheiro. Você vem comigo. Deixa o moleque ali. Deixa ele, ou. Ó, alguém me ajuda. O cara vai me matar. Me deixou. Ó.